Hoje é o dia do diplomata e para marcar a data, o presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da cerimônia de hasteamento da bandeira. Nós vamos até o Palácio da Alvorada acompanhar ao vivo. O Palácio da Alvorada 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 Você acompanhou aí a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de hasteamento da bandeira pelo dia do diplomata, em comemoração ao dia do diplomata.